Olá, meus queridos e queridas do sétimo ano, tudo bem, tudo tranquilo, na mais absoluta paz e tranquilidade por aí. Espero de verdade que todos estejam super bem aí em suas casas. Queridos, como eu falei em oportunidades anteriores, em vídeos anteriores, já estamos no quarto bimestre, não é isso? Já estamos trabalhando os conteúdos do quarto bimestre. A gente já falou muito sobre proporcionalidade, sobre razão, beleza? Então vamos ficar muito atentos, principalmente agora. Não que antes não devessem não estar, beleza? Mas é muito importante o máximo de atenção de vocês nessa reta final do ano, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. A gente vai continuar falando de proporcionalidade. Só que agora a gente vai trabalhar uma regrinha prática para a gente resolver as questões de proporção, tá? Que é a famosa, alguém aí com certeza já ouviu falar disso. Regra de três, beleza? Regra de três é um método prático e muito simples para a gente resolver todos os problemas de proporção, beleza? Vem comigo, eu escolhi aqui quatro questões do exercício, exercício 1 da página 383, tá? Da nossa quarta apostila aí, da apostila número 4, tá bom? Para a gente resolver, montar e resolver, né? Primeiro monto, depois a gente resolve esses probleminhas aí. Muito simples, muito tranquilo, mas você precisa ficar bastante atento aqui nessa videoaula, beleza? Então vem comigo. Exercício 1, página 383. Vamos lá. Primeira questão. O pai de Marcos é técnico em informática e presta serviços domiciliares, cobrando R$ 55,00 por hora de trabalho. Em uma semana de trabalho, ele faturou R$ 2.640,00. Quantas horas ele trabalhou nessa semana? Meus queridos, vamos passo a passo, tá bom? Primeiro passo que você vai tomar aí na interpretação dessa questão para a gente alcançar o passo da resolução, o primeiro passo é identificar quais são as grandezas envolvidas nessa questão, tá? Ou na questão que você venha resolver depois, beleza? Aqui, nós estamos trabalhando com duas grandezas, já estão, né? Dois valores que já estão bem simples aí de identificar, beleza? Ele cobra R$ 55,00. Uma das grandezas é o valor monetário, né? São os reais que ele ganha por hora de trabalho. A segunda grandeza é o tempo. Então ele está relacionando o valor por tempo trabalhado, beleza? Ah, então vamos lá. Vamos montar um quadrinho. Vou montar uma tabelinha para ficar melhor de você entender. A gente vai montar com as grandezas que nós temos. Então acompanha comigo aqui, ó. Vou montar uma tabelinha simples aqui, ó. Tá? Vou montar uma tabelinha simples. Aqui eu vou colocar a grandeza, os valores referentes ao dinheiro, não é isso? Aos reais, ao money. também. E aqui eu vou colocar na segunda coluna, eu vou colocar os valores referentes, né? Os valores referentes ao tempo trabalhado, beleza? Então vem comigo. Ele cobra R$ 55,00 em uma hora de trabalho, beleza? Aí, ó. Em uma semana de trabalho, ele faturou R$ 2.640,00. R$ 2.640,00. Quantas? Quantas horas ele trabalhou nessa semana? Eu não sei quantas horas ele trabalhou. Então, se eu não sei, eu tenho uma incógnita aí. Qual é a incógnita? Vamos chamar de X. X. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. De novo. Primeira coluna, os valores, né? Referentes ao dinheiro, ao money. Na segunda coluna, os valores referentes, né? Os números referentes às horas de trabalho, beleza? Aí, ó. R$ 55,00 em uma hora. Aí temos a linha aqui, ó. Certo? Então, se lembra que tem a associação. R$ 2.640,00, X horas trabalhadas, que eu não sei. Mas vamos lá, meus queridos e queridas. Primeiro passo já está dado. Montamos a tabelinha. Professor, show de bola até agora. Só que o que eu faço agora? Qual o passo seguinte? Olha só. A gente vai observar a seguinte coisa. A gente tem que fazer a interpretação desses valores aqui. se essa proporção, ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então, o segundo passo é esse, tá? Vem comigo. Pensa assim. Em uma hora de trabalho, ele ganha R$ 55,00, né? Beleza. R$ 2.640,00. Ele trabalhou quantas horas? Ou seja, ele trabalhou mais tempo ou menos tempo? De R$ 55,00 para R$ 2.640,00, o valor aumentou. Não é isso? O valor aumentou. Para que esse valor tenha aumentado, ele precisou trabalhar mais tempo ou menos tempo? Faça-se sempre essa perguntinha, tá? A gente vai observar que sempre eu vou estar fazendo uma pergunta, eu vou responder se é direta ou inversa, com uma pergunta que eu próprio vou formular. No caso, você aí de casa. Beleza? Você vai formular uma pergunta, certo? Para você determinar se é direta ou se é inversa. Mas é uma pergunta muito simples e muito óbvia. Se o valor aqui aumentou, obviamente, para que ele ganhe mais dinheiro, ele precisa trabalhar mais tempo, não é isso? Então, ele precisa trabalhar mais tempo. O tempo também vai aumentar. Ele não vai trabalhar menos de uma hora. Ele vai trabalhar mais de uma hora. Logo, aqui nós temos uma grandeza diretamente, uma não, duas grandezas, que são diretamente proporcionais. Beleza? Se são diretamente proporcionais, olha só, o segundo passo já está dado. Vamos para o terceiro passo. Vamos montar a equação. 55 está para 2.640, 55 está para 2.640, isso aqui são razões, não é isso? 55 está para 2.640, assim como 1 está para X. Proporção é isso, é uma igualdade, é uma igualdade entre duas razões. Então, nós temos a razão dos valores e nós temos a razão das horas trabalhadas, tá? Professor, mas não era só mais fácil montar direto isso daqui? Já que eu sei que são horas e reais, já que eu sei que tem as duas grandezas aí, é importante o quadrinho porque nem sempre serão diretamente proporcionais. A gente viu que existem grandezas, existem grandezas inversamente proporcionais. E nessa terceira etapa, vai haver uma diferencinha aí que a gente vai ver daqui a pouco. Show? Mas vamos lá, vamos focar nisso aqui. Montamos a proporção, agora a gente vai utilizar a propriedade fundamental da proporção para resolver isso daqui. Qual é, professor? Essa que eu não estou lembrando. Essa aqui, o famoso tchan-tchum. Multiplicação por tchan-tchum. 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 Ou seja, 55 vezes x. 55x. Igual a 2640 vezes 1. 2640. Você multiplica o numerador de uma com o denominador de outra. E vice-versa, ó. É a famosa multiplicação cruzada. Ou famoso, como eu falei, tchan-tchum. Certo? Tchan-tchum. Multiplicação. Lembra que se o 55 está multiplicando x, ele passará dividindo. Logo, vamos colocar aqui na frente, ó. Temos x igual a 2640 dividido por 55. Já fiz a minha divisão aqui. 2640 por 55 vai dar exatamente 48. 48 o quê? Horas. Ah, então. Trabalhando uma hora, se o valor é esse. Para que ele alcance esse valor, ele precisará ter trabalhado 48 horas. Beleza? Ficou claro ou ficou mais ou menos? Vamos esclarecer mais essas coisas aqui. Vamos partir para a segunda questão. Tá? Vamos lá. Uma indústria de cosméticos possui 22 máquinas para dosar, envasar, selar e fechar frascas de shampoo. Que, trabalhando simultaneamente nas mesmas condições, produzem 10 mil frascos em 15 horas de funcionamento diário. Duas dessas máquinas pararam para manutenção. Mas a indústria não quer diminuir a produção diária. Ou seja, se 22 máquinas, trabalhando 15 horas por dia, elas produziriam 10 mil frascos de shampoo, diminuir duas máquinas porque elas quebraram e elas foram para o conselho. Né? Então agora eu só tenho 20. Ok? Tinha 22, agora eu tenho 20. Tinha 22, agora eu tenho 20. Né? Só que a fábrica, ela não quer diminuir a produção. Ela quer continuar produzindo 10 mil frascos. Beleza? Então 10 mil, esquece ele por enquanto. Tá? O tempo. Já quer saber, já estou indo lá direto para a resposta, né? Duas dessas máquinas e tal, mas a indústria não quer diminuir a produção de frascos de shampoo. Em quanto tempo a mesma produção será feita? Olha as duas grandezas. O primeiro passo, identifica as duas grandezas aqui. Já que o 10 mil não vai mudar, né? 10 mil frascos, independentemente da quantidade, se tiver uma máquina, ela vai ter que produzir 10 mil frascos por dia, né? Aí vai depender da quantidade de horas trabalhadas. Mas aí as duas grandezas que nós temos aqui relacionadas, máquinas e o tempo. Tempo de trabalho, né? Vamos lá. 22 máquinas produzem 10 mil frascos trabalhando 15 horas por dia. Olha só. Cada macaco no seu galho aí, tá? Cada grandeza em sua coluna. Certo? Diminuir duas máquinas agora. Se eu tinha 22, agora eu tenho 20 máquinas. Certo? Essas 20 máquinas, para produzir a mesma quantidade de frascos, ela vai levar quanto tempo? Olha o interessante. Por isso que o nome é regra de 3, que eu não havia dito antes. Temos três valores. O quarto, a gente quer descobrir. Não é isso? Mesma coisa aconteceu aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a pergunta. Para identificar se é direto ou se é inverso. Segundo passo. Primeiro passo, já fizemos. Segundo passo. É diretamente ou inversamente proporcional? Vamos ver. 22 máquinas produzem 10 mil frascos em 15 horas. Diminuir o número de máquinas. Para produzir 10 mil frascos, eu vou precisar trabalhar mais tempo ou menos tempo? Obviamente que se eu tenho menos máquinas, eu vou precisar de mais tempo de trabalho. Então, olha só. Uma setinha desceu, a outra aumentou. Toda vez que eu tiver. Uma grandeza diminui e a outra aumenta. Eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então aqui, são duas grandezas inversamente proporcionais. Observa que na primeira, as duas aumentaram. Se as duas grandezas sobem, aumentam, ou as duas grandezas diminuem, a minha proporção será direta. Temos grandezas diretamente proporcionais. Show? Vem comigo. Vamos montar agora o terceiro passo. Montar a equaçãozinha aqui. Beleza? Vamos ver. 22 está para 20. assim como na grandeza, na coluna do x que tem a incógnita. Se o problema for inversamente proporcional, você inverte. Você não vai colocar 15 para x. Tá? Você vai colocar x para 15. Na inversamente proporcional, ela tem essa diferencinha. Tá bom? Aí agora está apto para resolver. Ó. Tcham, tcham. 20 vezes x é igual a 22 vezes 15. Beleza? 20x é igual a 22 vezes 15. Eu já fiz as minhas continhas aqui, ó. Vai dar exatamente 320. Vamos vir para cá. O x está multiplicando. Lembra de equação. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo 320 dividido por 20. Não é isso? Logo, 320 dividido por 20, teremos 16,5 horas de trabalho. Calma, calma. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai ter, ó. peraí, 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 peraí. Estou desconfiando dessa multiplicação aqui. 22 vezes 15 10, vai 1. 15 por 2 dá 10 mais 1 que foi, né? Dá 11. 2 2 somando é 330. Não é 320, né? 330. Por isso que vai ficar 16,5 por isso que vai ficar quebradinho aí. Beleza? Então, aqui é um H, tá, gente? Não confunda, por favor. Tá bom? Então, 22 máquinas levam 15 horas para produzir 10 mil frascos. 20 máquinas vão precisar de 16 horas e meia para produzir a mesma quantidade. ou seja, aumentou uma hora e meia de trabalho. Beleza? Muito simples, né? É prática, pessoal. É prática. Vamos lá. Vamos fazer mais duas questões aqui. O motorista percorreu uma distância de 13,4 km com 1 litro de etanol. Olha as duas grandezas aí, ó. Quilômetros é a distância percorrida e litros de gasolina, tá? De etanol. Então, ele percorreu 13,4 km com 1 litro. Quantos litros? Quantos litros? Já tá perguntando. Serão necessários em uma viagem de 536 km? Primeiro passo já foi dado. Segundo passo, 13,4 ele faz em 1 litro. Aumentei a distância, eu vou precisar de mais litros de gasolina ou de menos litros de gasolina? Logicamente que eu preciso de mais combustível. No caso, não é gasolina, é etanol, tá? Preciso de mais combustível. Então, aqui nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Show? Vamos lá. Se são diretamente proporcionais, a equaçãozinha aqui, ó, a gente não troca lá. A gente deixa do jeito que está. 13,4 está para 536, assim como 1 está para x. Agora é só resolver, ó, tchan, tchan. 13,4 vezes x, 536 vezes 1, continua 536. O 13,4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. dividindo 536 por 13,4, já fiz as minhas divisões aqui, ó, x é igual a 40. Ou seja, ele vai precisar de 40 litros de combustível para fazer essa viagem de 536 km. Beleza? Vamos lá. Quarta questão. Show de bola, galera. Quarta questão. Então, digitou um texto para entregar à professora de português. Ao terminar o texto, tinha 18 páginas com 20 linhas cada uma. Já temos as duas grandezas aí, ó. Páginas e a quantidade de linhas por páginas. Vamos preenchendo aqui logo a tabela. 18 páginas com 20 linhas. Beleza? Como a professora havia solicitado um texto no máximo 15 páginas, Pate configurou, reconfigurou o trabalho sem mudar a fonte e o tamanho da letra para chegar a esse total. Quantas linhas quantas linhas ela precisou colocar em cada página? Agora, ela tem 15 páginas como foi dito aí, ó. Não é isso? Se eu diminuir o número de páginas para manter com a mesma fonte o mesmo tamanho eu vou precisar de mais linhas ou de menos linhas? Essa é a pergunta que você se faz. Beleza? Olha só. Já fugindo um pouquinho do passo a passo, já dando uma aumentada no ritmo. Já demos o primeiro passo, agora estamos dando o segundo. Verificar se é diretamente ou inversamente. Se eu diminuir o número de páginas, logicamente, eu preciso de mais linhas por página para não mudar a configuração do trabalho. Tá bom? Então, aqui nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Terceiro passo, se são inversamente proporcionais, a coluna da incógnita a gente vai inverter. Então, fica, ó, para 15 assim como X para 20. Inverte, ó. Se é direta, você sempre vai inverter. se é inversa, desculpa. Se é inversa, você sempre vai inverter. O próprio nome já está falando. Aí, ó, tchan, tchum. 15 X é igual a 18 vezes 20 360. O 15 está multiplicando, ele passará dividindo. Portanto, 360 dividido por 15 X é igual a 24. 24 o quê? linhas por página. Beleza? Tranquilo? É um método prático aí, a regra de 3 é bem simples, só requer prática. Você precisa praticar para esse passo a passo fixar na sua cabecinha aí, tá? Você vai chegar a um ponto que você nem precisa mais desse passo a passo. Montou a tabelinha? Ao ler a questão, às vezes você já vai identificar se é direto ou se é inversa. Beleza? Mas nesse primeiro momento, vamos com calma, vamos devagar até fixar. Show? Queridos, ficamos por aqui, tá bom? Por hoje é só, teremos mais aulas sobre isso, praticaremos mais, tá? Fique com Deus, forte abraço e até a próxima!